O Senhor é meu, 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 o Senhor é meu. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar 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 Eu não entenderão Pois o Senhor está comigo Está no céu, está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no mar O Senhor é meu pastor e vai Só vocês agora Mesma coisa O Senhor é meu pastor e vai Mais ou menos Quase O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Mais ou menos Na extensão do infinito Mais ou menos O Senhor está no céu, o Senhor está no mar O Senhor está no céu, o Senhor está no mar O Senhor está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no mar Amém.